Nem mesmo o solo escondia as estrelas, nem mesmo as montanhas via o mar Estrelas cadentes rasgam os sonhos de quem com você quer estar Na madrugada eu me perdi no labirinto dos meus sentimentos Tentando achar alguma solução para os meus arrependimentos Eu só quero ter paz, eu só quero poder viver a saudade do que eu nunca senti Só quero ter paz, eu só quero poder viver a saudade do que eu nunca senti Nem mesmo o solo escondia as estrelas, nem mesmo as montanhas via o mar Estrelas cadentes rasgam os sonhos de quem com você quer estar De quem com você quer estar Na madrugada eu me perdi no labirinto dos meus sentimentos Tentando achar alguma solução para os meus arrependimentos Eu só quero ter paz, eu só quero poder viver a saudade do que eu nunca senti Eu só quero ter paz, eu só quero poder viver a saudade do que eu nunca senti E estar no seu sexto sentido